Bom dia, boa tarde, muito boa noite, Alec 22 na área, tudo bem com vocês? Pessoal, o vídeo de hoje está cruzamento de trens no Pátio de Santa Rosa. O trem carregado com duas AC44 e 136 vagões chega pela linha 2, as locomotivas passam da onde eu estava, um pouquinho mais na frente, ela cruza com o trem vazio que está vindo, tá? Ele está vindo pela linha 3, duas locomotivas AC44 e 136 vagões também. Qual é o bacana desse trem vazio? A locomotiva comandada é a locomotiva AC de numeração 7329, dígito 9, tá? O que tem de especial nessa locomotiva? Ela é uma locomotiva instrumentada do sistema ATGMS, tá? É praticamente a mesma coisa que aquele caminhão Trackstar faz, tá? Ele faz a leitura da via permanente ali, geometria, vê se tem trilho trincado, faz a leitura por ultrassom da via, tá? Então, essa locomotiva, ela fica rodando direto, fazendo carrossel, né? Normal, como qualquer outro trem, né? Vai do carregamento, desce pela Ferrovia do Aço, vem pela linha Rio-São Paulo até Barra do Piraí, desce a serra, vem para a região de Itaguaí, depois sobe novamente, sobe a serra, vai de Barra do Piraí pela linha do centro até a região de carregamento novamente. Então, ela fica fazendo todo aquele carrossel e, automaticamente, por onde ela vai passando, ela vai lendo toda a via permanente. Beleza, pessoal? E assim, a MRS consegue, né, fazer um trabalho praticamente quase que online ali de como está a sua via permanente, como estão os trilhos, né, geometria, enfim. Beleza, pessoal? No final do vídeo tem uma foto aí, tá, da locomotiva, mostrando, assim, bem num close, onde que fica esse sistema e, mais ou menos, é esse o funcionamento da máquina. Beleza? Espero que vocês curtam aí. Até o próximo trem. Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau.